Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje é dia de abrir a caixa do tablet Galaxy S9 FE. É um Galaxy que tem, acho que, melhor custo-benefício, é um tablet que tem um tamanho bem adequado, mais puxando para aquele tamanho que eu acho mais confortável de levar para casa e levar para a rua e sair para tudo quanto é lugar, do que o grandão que, claro, em casa se sai melhor, é praticamente um computador, quanto maior, um S9 Ultra, melhor para trabalhar, com certeza, sem dúvida alguma. Mas para levar na rua, para ter algo mais discreto, que cabe em qualquer tipo de mochila ou bolsa pequena, eu acho que esse é o tamanho ideal. Então hoje eu vou abrir a caixa e vou mostrar todos os detalhes para vocês desse novo tablet da Samsung. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então, tá, aqui é a caixinha dele, Galaxy Tab S9 FE, e esse modelo aqui é o modelo com, deixa eu pegar aqui a informação para mostrar para vocês, com 6 GB e 128 GB de armazenamento na cor cinza. Esse sistema aqui de abrir está bem mais fácil, né, já vem há algum tempo, sem plástico, sem dor de cabeça, né, está facinho de abrir. Bem, bem mais rápido, bem mais limpinha a abertura, né, então está aqui. Esse tablet segundo a Samsung, vamos ver agora, mas ele também carrega aí uma surpresa dentro de sua caixa, né, que no modelo mais caro, no S9, nós vimos aí as capas teclado, e aqui também temos aí novidades. Então, vamos dar uma olhada, ó, primeiro, ó, essa parte aqui está bem pesada, vamos dar uma olhada aqui, provavelmente, né, pelo que foi mostrado durante o evento, é uma capa, e esse eu acho muito legal, porque acessório costuma ser algo complicado de encontrar, e ele sair da caixa já com o acessório, eu acho que é um super respeito com o consumidor, que você entrega o produto realmente pronto para o uso. Então, aqui, ó, vem uma capinha, não é a capa teclado, nesse caso, mas é mais do que um super presente, né, essa capinha. Curiosamente, já tem essa parte aqui de baixo, com a conexão, como se fosse a capa teclado, e aqui a parte de cima, seguindo a mesma linha transparente, vamos deixar ela aqui do lado, daqui a pouco, depois de abrir o tablet, nós vamos experimentar e ver como é que ele fica. Então, aqui, nós temos o tablet bem, bem fininho, vamos colocar aqui do lado para ver o resto aqui das coisas na caixa. Então, nós temos aqui um carregador, ó, espero que dê para ver as especificações, carga rápida, mas pequenininho, né, com USB regular, aqui, nós temos o cabo, ó, USB de um lado, normal, e a USB regular do outro, tá, não precisa nem abrir esse, para já saber o que que vem dentro. E aqui, por fim, nós temos um extrator de chip e a papelada, né, manuais e tudo mais. Agora, vamos abrir o tablet, né, que é o principal dessa história aqui, com cuidado para não rasgar a papelada, porque sempre tem um próximo aí na lista, né. Eu gosto de deixar sempre prontinho, sempre bem organizado para o próximo editor. Então, tá aqui, ó, realmente tá bem bonito, bem bonito, é bem aquilo que eu vi durante o evento, ó, com as antenas dele, som da AKG, aqui, uma lente, na parte inferior, nós temos um alto-falante aqui, na parte superior, microfone, aqui parece, não, não é microfone, não, aqui alto-falante, aqui USB tipo C, aqui os encaixes, que acredito que dê para encaixar também uma capa-teclado, vamos saber no futuro isso, né, e aqui do outro lado, chip, aqui sim, microfone, e o outro alto-falante. Na parte superior, olha, aparecem mais dois alto-falantes, botões de volume e botão para ligar o tablet. Vamos colocar ele na capinha para ver como é que ele fica, então a capinha aqui segue a mesma linha, a parte de baixo, ela liga com uma espécie de imã, é um material bem agradável aqui, aqui para não danificar a tela, e na parte de trás, eu vou encaixar aqui primeiro a lente, aqui a parte de trás, muito legal, uma espécie de origami aqui, vamos ver como é que ela funciona agora, estou descobrindo junto com vocês aqui, então vamos lá, primeiro, vamos ver como é que você puxa para usar, não parece tão fácil quanto eu imaginava, mas vamos lá, vamos ver, aqui ela dobra dessa forma, aqui ela vai dobrar para esse lado e para esse lado aqui também, bom, depois de apanhar por meia hora para descobrir como é que funciona, porque eu não quis pegar o manual, é mais intuitivo do que parecia, você abre simplesmente ao contrário aqui, então aqui você consegue posições diferentes, essa posição e aí ela gruda no imã, muito bem, muito bem feitinho, então aqui ele vai ficar nessa posição, aí você pode tirar essa parte de baixo, claro, e também, se você quiser em uma posição diferente, é só você dobrar ela, vamos ver aqui, eu insisto em não pegar o manual, então vamos sofrer, aqui é a primeira forma, aqui, vamos ver se eu consigo chegar na segunda forma, vamos lá, eu acho que ela fica somente, é isso aí gente, nada como fazer ao vivo, né, então assim, ela fica nessa posição, mas também fica de pé, ó, muito bem feita a capinha, muito legal, então se você quiser ver a rede social, tal, ó, ela fica de pé com a mesma dobradura, ó, a mesma forma, tá, então, bem interessante, bem legal mesmo o sistema, apanhei um pouco, confesso, porque não quis ler manual, né gente, é a preguiça mata, né, mas bem feitinho, bem interessante, agora é o seguinte gente, agora é ligar esse tablet só para ver a telinha acesa, como eu sempre gosto de fazer, e em breve novos vídeos serão publicados com as primeiras impressões, com testes, com tudo que dá para fazer aqui, e principalmente também, né, com simulações aí de trabalho, para ver até onde dá para levar esse tablet, durante o evento foi falado do LumaFusion, por exemplo, sendo utilizado com ele, então assim, tem um potencial bem, bem interessante, né, a canetinha está bem bonita, a canetinha, só para mostrar para vocês, ela lembra a caneta dos modelos mais caros, ela é bem arredondada, é bem agradável de segurar, e ela da mesma forma que nos modelos mais caros, ela fica encaixada aqui, na parte traseira, tá, então não tem como perder, não tem como você sofrer qualquer risco aí com esse aparelho, a câmera está na parte superior aqui, eu achei muito interessante, coisa que a Apple deveria ter feito há muitos anos e ainda não fez, né, é colocar a câmera no lugar certo para você fazer uma videoconferência não te pegando de baixo aqui do lado, e a tela está com uma cor bem bonita, pelo que eu me lembro é uma tela LCD, no review eu vou falar direitinho, mas está com um brilho bem legal, e é aquela história, né gente, tem que, o custo tem que sair de algum lugar, não dá para colocar tudo no máximo e vender, mais barato, mas eu acho que esse tablet aqui com certeza vai ser um dos, se não for o melhor custo-benefício para quem quer um tablet para levar para qualquer lugar, olha o tamanhinho dele, é um palmo aqui de tablet para você poder estudar, para você poder trabalhar, para você jogar, para você fazer as suas coisas do dia a dia, e com um equipamento leve, que não superaquece, que não precisa ser alimentado, precisa de tomada o tempo inteiro, então aqui eu considero que esse é um pacote muito legal, muito interessante para quem quer estudar, seja escola, faculdade, fazer uma pós, ou também levar para cliente, para trabalho mesmo, então é um custo-benefício bem interessante, e no vídeo de review eu vou contar todos os detalhes desse tablet, que assim, de bate pronto, eu posso dizer que me agradou bastante, e pelo que eu vi também no evento, parece um tablet bem legal. Bom pessoal, então é isso, esse é um tablet que eu tenho muita curiosidade de testar, e seguindo a mesma linha da linha S9, é o que despertou mais a minha atenção, tem um modelo Plus, espero receber ele em breve também, para poder conhecer a versão maior, com tela maior, mas esse tamanho eu acho que é o ideal, principalmente para quem quer alguma coisa para trabalhar remotamente, mas quer algo discreto, algo pequenininho, algo que fique fácil de levar, e que tenha um custo mais interessante, tá bom? Então é isso, em breve muitos vídeos desse tablet aqui no canal, para vocês conhecerem todos os detalhes, um grande abraço para vocês, até o próximo, tchau, tchau.